Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Gilberto Maggione. Há bem pouco tempo atrás, um líder empresarial pouco conhecido pela população de Ribeirão. Mas o destino levou esse homem obstinado por desafios para a cadeira de prefeito da nossa cidade. E Maggione mostrou a face de um novo tipo de político. Um político sério e moderno, que ao contrário dos políticos tradicionais, trabalha em silêncio. Maggione equilibrou o caixa da prefeitura, melhorou os principais serviços públicos e realizou muitas obras. Ele fez tudo isso sem fazer barulho, como é de seu estilo. E a cidade que mal conhecia passou a admirar esse novo estilo de governar. Maggione mostrou que é diferente. Ele mostrou que se a prefeitura às vezes não tem os recursos necessários para resolver todos os problemas da cidade sozinha, ela pode muito bem liderar parcerias que resolvam o problema. E foi com esse espírito de parceria, feitas com simplicidade e muita eficiência, que Maggione criou projetos importantes como o Banco de Alimentos. O primeiro Banco de Alimentos surgiu de uma parceria de Maggione com os pequenos agricultores. Em troca de um galpão para vender sua produção, os produtores passaram a doar para a prefeitura algumas toneladas de alimentos, que são encaminhadas para creches e escolas. Uma receita simples que beneficia tanta gente. E como uma parceria boa puxa a outra, Maggione se reuniu com o CEA GESP e criou o Banco de Alimentos 2. Dessa vez, como a produção no CEA GESP é muito maior, a doação atingiu 100 toneladas por mês. Maggione vai ampliar o programa no próximo mandato, fazendo o Banco de Alimentos 3. Durante a campanha eleitoral, a população passou a conhecer melhor Maggione. E ele foi cativando a todos, com a sua seriedade, sua garra, seu entusiasmo para colocar em prática parcerias que estão mudando a vida de Ribeirão. Maggione descobriu, por exemplo, que na periferia, muitas mães precisavam ter os principais serviços sociais no mesmo lugar. Ele então criou o CEA, um projeto que reúne escola e unidade de saúde creche no mesmo lugar. A obra do primeiro CEA já começou. A população sabe que o CEA não é uma promessa de campanha, é um compromisso de Maggione. Maggione conquistou a população de Ribeirão durante a corrida eleitoral. Com propostas viáveis e um espírito de união que reuniu os mais diversos segmentos da sociedade. Maggione começou como o quarto colocado na corrida eleitoral e hoje é apontado por todas as pesquisas como o nome certo no segundo turno da eleição. Maggione, o prefeito sério e honesto que mostrou garra e competência. Que mostrou ter vocação para combater a fome e para gerar empregos. O homem que finalmente colocou o distrito de pé. Maggione lutou a vida inteira para gerar empregos. Se ele não fez propaganda do que fez na prefeitura, não faria do que fez como líder empresarial. Por isso, não causa surpresa que seja ele que esteja implantando o tão sonhado distrito empresarial. Ninguém acreditava que isso fosse possível. Principalmente os adversários, que não puderam conter a inveja quando o distrito começou a virar realidade. As primeiras 51 empresas já estão chegando ao distrito. Vindas de cidades como Uberaba, Sertãozinho, Campinas, Cravinhos, Vargem Grande do Sul. São empresas das áreas de construção civil, transporte rodoviário, produtos farmacêuticos e hospitalares, indústria alimentícia e muitas outras. Elas vão gerar 1.300 empregos. E quando a capacidade de produção estiver em 100%, esse número chegará a 3.000. Nos últimos dias, as obras avançaram como nunca. A Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade Hoje é um dos dias mais felizes de minha vida. Estou chegando na reta final, pronto para o segundo turno da eleição. Sei que até pouco tempo você ainda não me conhecia muito bem. Nem sabia dos avanços que fizemos na Prefeitura. Ter conquistado sua confiança é a maior vitória que eu poderia ter. Ver crescer o reconhecimento ao nosso trabalho também são coisas que me fazem sentir que valeu a pena cada dia duro de trabalho daquele começo difícil, quando tínhamos poucos recursos para tocar projetos tão importantes. Hoje, as coisas estão começando a ficar diferentes. Com os avanços que conquistamos, com a fase de crescimento que o país atravessa, temos tudo para fazer um governo com maior grau de desenvolvimento e igualdade social da história de Ribeirão. O meu governo é feito para os mais pobres. Os ricos têm suas defesas, os mais pobres não. raramente eles têm quem os defenda. Chego aqui ao lado de minha mulher Tereza, dos meus amigos, dos vereadores que têm orgulho de ver a meu lado, do meu vice Joaquim. Você sabe que não sou de prometer, não é o meu estilo. O meu estilo é o da seriedade e da transparência. Mas hoje, no último dia, prometo a você...